E as crianças brincando em dia de neve aqui em Wybor, a cidade que faz fronteira com a Finlândia. Ainda estão na Rússia, todos os meus companheiros de viagem, eles estavam aqui. Ali e a Nina, nossa está ali, aquela roxilha colorida, e o Richard sentou para tirar umas fotos. E as crianças vão no carrinho deles brincando na árvore de Matolau, Lênin, na árvore e uma aproximadinha. Olha aí. Ficou cansadinha aqui. Ficou cansadinha.